Salve galera, primeiramente disse o seu like, se inscreva no canal, me segue na plataforma roxa Então galera, mais um vídeo aqui falando, falando sobre mais uma coisa bem ideal Mais um vídeo motivacional para essas pessoas galera, que fica te zoando, te falando merda na live Essas coisas galera, não liga para essas pessoas, essas pessoas só querem ver o mal de você Essas pessoas ficam falando mal de sua live, que se ela é uma bosta, essas coisas, não liga para essas pessoas, tá galera Às vezes eu sei que eu estou em live na plataforma roxa, eu fico ligando para essas pessoas e fico irritado Mas depois que eu fui ver essas coisas, essas pessoas que falam mal de você galera, leve em consideração Que essas pessoas te farão melhor, quer dizer, por que te farão melhor? Por causa que através dessas pessoas, se elas falam que não acreditam no seu sonho, essas coisas Pense bem, se elas falam que não acreditam no seu sonho, faça com que seu sonho seja acreditado por você mesmo Se essas pessoas falam, tenta realizar seu sonho e depois quando seu sonho ser realizado, talvez, se você conseguir Fala para essas pessoas que te zoavam antes, ir para merda Tá, não tô brigando galera, fala para essas pessoas aí ó, fala assim, e agora mano? E agora? Agora eu tenho tudo e você não tem nada Entendeu galera? Então leve em consideração essas pessoas que falam mal no seu canal, que não acreditam nas suas coisas, nos seus sonhos Beleza? É, leve em consideração a... qualquer coisa que eles falam no seu canal O que que seria essas pessoas? Seria os haters né? Como que fala aqui no YouTube e na plataforma rosto É hater, quem não gosta do seu canal, é tudo em beijosa Só entra no seu canal para falar merda Então galera, eu quero que vocês compartilhem esse vídeo por favor Por favor mesmo, meu sonho é poder ajudar minha família Hoje a live foi muito bem na plataforma rosto, peguei 60 pessoas no nada galera Falei, nunca desista, sem persistência, mas agora há pouco com esse rei Eu tinha três a live, mas mesmo assim nunca desisto Tipo aí, às vezes entra pessoas na minha live lá E fala merda no meu canal, às vezes eu fico até triste Mas depois que vários seguidores meus falaram para não ligar para essas pessoas que elas farão o melhor Quer dizer, farão o melhor, fazendo o mesmo tempo ruim, no mesmo tempo bom Pelo fato de ela poder falar merda no seu canal E você pensar, refletir Para que essas pessoas falam mal Mas você pode conseguir uma coisa através dessas pessoas Quer dizer, se ela falar que não vai conseguir, você pensa, vou conseguir sim Entendeu? Então galera, essas pessoas, não ligam para essas pessoas, certo? Vai ficar o pior Então Não ligam para essas pessoas Eu espero que vocês gostem desse vídeo Compartilhem para todo mundo Deixem o seu like Compartilhem para qualquer grupo, galera Eu quero ver o meu canal BAT2K no YouTube o mais rápido possível Pode fazer aquele especialzinho da hora, igual o de 1K Que está com 40 likes já Eu acho que estou quase treinando tudo isso Beleza? Então esse é o vídeo, galera Deixe o seu like, se inscreva no canal E me segue na plataforma roxa Deixe sugestões de vídeos E até a próxima